Hello people! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouco pra vocês como é que foi a Beauty Fair de 2019. Eu fui no sábado e no domingo e também vim mostrar pra vocês os press kits que eu consegui pegar lá e contar pra vocês como é que eu peguei esses press kits. Então se você tá pensando aí na Beauty Fair de 2020, já se prepara que você também vai conseguir ano que vem. Ano passado eu fui pela empresa que eu trabalho, de importadora. A empresa que eu trabalho, ela conseguiu a credencial pra mim e como compradora, tá? Então eu fui mais como compradora e não como digital influencer, tá? Agora, como digital influencer, você pode se cadastrar no próprio site da Beauty Fair, conseguir a credencial por lá. E você pode também, em qualquer Ikezaki, pegar um código e cadastrar no site. Esse código você vai conseguir através de um certificado no ramo da beleza. Em qualquer certificado na área da beleza. Esse ano eu consegui mostrando meu certificado de maquiadora numa Ikezaki, peguei o código e me cadastrei no site da Beauty Fair como influenciadora. Então esse foi o método que eu consegui entrar. Também tem as caravanas, né, que cobram um preço X, vai de 60 até 80 reais pra você vir pra Beauty Fair e eles já dão a credencial. Só que eu não sei se é a credencial profissional, digital influencer ou de outra área, tá? Bom, como é que você consegue press kit? A primeira coisa, faz um cartão de visita. Se você é youtuber ou digital influencer ou maquiadora, faz o cartão de visita e leva esse cartão de visita. Porque tem algumas marcas que requerem um cartão de visita pra você entrar no stand, tá? Por exemplo, o da Zanf. O stand da Zanf você tinha que correr pra fila, pegar a pulseirinha, ficar lá na fila da pulseirinha, pegar a pulseirinha. E pra pegar a pulseirinha você tinha que apresentar o cartão de visita ou mostrar o seu Instagram aberto, tá? Pra eles verem quantos seguiduros você tem. Eu acho, não sei o que que eles checam nesse Instagram, tá? E depois você pega outra fila pra entrar. Lá no stand foi muito legal. Consegui ver todas as novidades da marca. Consegui conhecer a Sara Tiene, que é a embaixadora da marca. Consegui conhecer ela pessoalmente, só conhecia por internet. E foi bem legal. Lá também eu fui com as amigas minhas, que a gente só se conhece por internet. E lá na Viu de Ferra a gente acabou se conhecendo pessoalmente. Tem um destaque no meu Instagram de como foi esse dia. No sábado, abria meio-dia. Eu cheguei 9 horas e já fiquei na fila. Fui uma das primeiras da fila. E por que isso, tá gente? Por que que eu fui 3 horas antes? Porque a Ruby Rose, ela é por ordem de chegada. Então, quem ficar primeiro na fila, pega a senha pra entrar. Pega a pulseirinha pra entrar. E aí você pode escolher o seu horário. Eu fui uma das primeiras a pegar a pulseirinha no sábado. Porque eu queria o primeiro horário da 1 hora. Que era pra ver a Nina Secrets e o Romulo Crica. E aí eu consegui a pulseirinha. E vou mostrar pra vocês um pouco do take lá dentro da Ruby Rose. Era um espaço lindo, lindo, lindo. Tavam todas as novidades lá pra você testar, olhar os corretivos, a paleta, a linha de cabelo, a linha de pele nova deles. Gente, entramos na Ruby Rose aqui no espaço digital. Vou mostrar pra vocês a outra linda. Muito lindo. A linda tá aqui já? Gente, aqui tá aqui. Aqui tá aqui. Aqui tá aqui. Gente, estou aqui na estande da Ruby Rose. E olha os lançamentos. É, coetivo. Que vem um claro e um escuro pra contorno. Sobrancelha, rímel. Passa pra sobrancelha. Pó. A linha Fuse. Bonito. Olha. Mari tá resolvendo o pepino. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos nos 30 aqui, gente. Testando tudo. E a Nina ali, ó. Mostrando as novidades. Maravilhosa. Gente, onde estamos? Tirando as novidades pra Margarina. Vamos na Ruby? Vou mostrar pra vocês quem que tá ali, quem que tá ali, ó. Tô uniformizada. Vem aqui, tá aí. Maravilhosa. Não conheceu o Romulo, que eu não conhecia ainda. Oi, tudo bem? Prazer, amiga. Que legal. Meu Deus. Obrigada, é prazer. Que lindo. Vamos fazer uma selfie? Vamos. Aqui o vídeo já é selfie, gente. A gente faz várias botas, entendeu? Depois eu tiro o print. Esperta. A Ruby Rose deu pra esse kit mais generoso, né? Eu não vou fazer testando as maquiagens aqui da Ruby Rose, porque eu ganhei só um pó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei no final do vídeo, tá? Mas o pó que eu ganhei ficou muito escuro. Então, não vou acabar usando aqui pra vocês verem, tá? Mas as duas máscaras de cílios são fantásticas. E toda a linha de cabelo, você pode ir no canal da Tad Make. Vou deixar aqui na descrição, que ela testou toda a linha capilar nova da Ruby Rose. E falou as impressões dela. Mostrou o resultado final. Tá bem legal. Ela também mostrou o passo a passo do skincare, dessa linha nova de argila rosa da Ruby Rose. E ficou muito legal o vídeo dela. Vocês conseguem ver de pertinho como que é os produtos e o que que ela achou, tá? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você ir lá conferir. Vou ter vídeo de ir testando algumas makes, que é essa make que eu fiz aqui, lá no meu IGTV, tá? Então, corre lá. Se você não é inscrito... Ah, não é inscrito. Se você não me segue lá no Instagram, arroba miss.d.carli. Me segue lá pra você ver como é que eu fiz essa maquiagem e um pouco dos produtinhos que eu testei, tá? Depois, na Vult, a Vult é o seguinte. Umas duas semanas, um mês antes da Beauty Fair, a Vult abre pra cadastramento e inscrições pra você entrar no stand digital deles, tá? E pegar o Press Kit. No stand digital, também tem todas as novidades expostas. E no final, você pode pegar o Press Kit e seguir pra fila pra tirar foto com o Digital Influencer. O Digital Influencer daquela hora que eu tinha reservado era a Joyce Kitamura e a Kumarina. E é uma fila separada, ou seja, qualquer um pode tirar foto com ela. Você tem que pegar uma senha, com uma moça que distribui a senha. Acho que no total são 150 senhas, depois que acabar não tem como tirar mais foto. Então, tem que ficar de olho no Instagram das marcas pra ver qual horário cada digital influencer vai pra você correr pra fila da Vult, que não precisa ter o horário marcado, tá? Pega a senha na hora. Agora, pra entrar no stand digital e pegar o Press Kit, esse sim, você tem que ser aprovado pela marca. Tem que entrar lá no site que eles liberam um tempo antes da Beauty Fair e preencher todo o formulário. E depois esperar a resposta deles. Aí eles vão dizer se você está aprovado ou não. Então, eu fui aprovada, aí eu marquei o meu horário, marquei o horário das 4 e fui no meu horário. Então, algumas marcas você tem que fazer cadastro antes da feira. Algumas marcas você pega a senha na hora, corre pra fila, é a ordem de chegada mesmo. Mas fica ligado nas marcas, no Instagram principalmente das marcas, pra ver o que elas falam sobre a Beauty Fair, como que vai ser o esquema de Press Kit e de stand digital de cada marca. Cada marca é diferente. Então, você tem que ficar ligado no Instagram deles, tá? Ah, o que mais? A sala online eu não consegui ir, mas eu sei que era fila também, por fila. Então, eu tinha que chegar cedo, ficar na fila. E é uma correria, gente. É uma correria, é muita gente. E gente correndo, literalmente correndo quando abro os portões pra correr pra fila da Ruby Rose, principalmente. No domingo eu cheguei mais tarde e a fila da Ruby Rose tava dando voltas e voltas e voltas. Voltas assim, ó. Tava tendo muita treta, muita treta. Ah, eu também enviei um formulário pra marca Ruby's. Ruby's oficial, não é Ruby Rose, é outra marca, Ruby's. Que é de pincel, maleta de maquiagem, principalmente. E eles responderam falando pra eu passar lá domingo, meio dia, que eles iam me dar um Press Kit. Aí eu fui lá no horário marcado, ela apresentou um pouco a marca. É uma marca muito legal, que tá há 12 anos no mercado. A cada seis meses as estampas das maletas mudam e eles sempre tendem a seguir as tendências, né? E os pincéis é uma linha nova, a linha da Melis, se eu não me engano. É, Melis, essa linha aqui. E eu gostei muito da marca. Ganhei bastante coisinha, vou mostrar pra vocês agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. As minhas únicas comprinhas foram no estande da Beauty Art, comprei um sabonete facial, um tônico e um sérum facial dessa linha deles, que tem vitamina C, ácido hialurônico, colágeno e ouro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.